No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos do evento YouTube do Amor, da primeira edição que aconteceu em São Paulo. Pra quem não sabe, o YouTube do Amor é um projeto muito legal de realizar encontrinhos pelo Brasil todo e nesse projeto participamos eu e mais 30 blogueiras, na verdade somos 30 no total, todas somos blogueiras crespas ou cacheadas. Entre as meninas que participam do projeto, nós temos a Nina Gabriela, a Débora Luz, a Ana Paula Chogani, enfim, nós temos várias blogueiras, a gente tem meninas com todos os tipos de cabelo pra que todas sejam muito bem representadas e a primeira edição do nosso evento aconteceu em São Paulo, a gente pretende fazer no Rio, em Salvador, em outras cidades e se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso projeto, eu vou deixar o link aqui de todas as redes sociais do YouTube do Amor. O primeiro kit que eu ganhei foi o kit da Keune, que vem com um shampoo. Um tratamento, um creme de tratamento, um mousse pra definir os cachos, creme definido de cachos e também vem um spray de fixação. E eles também mandaram uma cartinha, tá assim, Lucy Ellen, o significado da verdadeira beleza depende do olhar, da perspectiva e do momento em que estamos vivendo, por isso agradecemos você por estar conosco e juntos descobrimos a beleza natural por trás dos nossos cachos. Ai, que bonitinho! Muito obrigada, Keune! Eu ainda não testei porque eu tô de tranças, né, mas vou fazer resenha. Se vocês quiserem que eu faça resenha desse kit, vocês comentem aqui embaixo, tá bom? Os próximos produtos que eu vou mostrar pra vocês aqui são todos da Soft Hair. Eu recebi esse creme aqui, Mística. Ele serve como creme pra pentear, modelador de cachos, defrisante e máscara hidratante. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Eu também recebi o shampoo e o condicionador da linha Mulata, que é da Soft Hair. O cheiro é muito bom. Eu só não gostei muito do nome, né, mas tudo bem. E eu também recebi da mesma linha Mulata essa pomada aqui pra pentear. Ela é assim, bem diferente, né? Nunca tinha visto. Parece que é uma pomada mesmo. Agora do beleza natural. Eu recebi o kit Cachos Intensos, a linha Cachos Intensos. Aí vem aqui o shampoo, o condicionador, o creme de tratamento e também veio o creme de pentear. Gente, olha o tamanho desse creme de pentear. E eu nem uso tanto assim creme de pentear. Vocês me pedem muito pra fazer vídeo de finalização? Agora eu tô com creme de pentear de sobra pra fazer. E o cheiro é maravilhoso dessa linha também. E a beleza natural também me mandou uma cartinha. Que bonitinho. Obrigada, beleza natural. Gostei muito. E eu vou testar ainda, né, porque as tranças ainda não deixaram. Próximo kit que eu recebi foi esse aqui. Da GB Pro. Veio o kit com shampoo, com a máscara condicionante e com o leave-in. Se vocês quiserem também resenha, vocês me falam o que eu faço. Eu também recebi alguns produtos. Na verdade são algumas amostrinhas grátis da Maqueda Cosméticos. Esse aqui é um umidificador. Que ele é de óleo de argã e extrato de açaí. Uma máscara nutritiva de óleo de coco e buriti. Um shampoo de pitanga. Eu também recebi o condicionador e o ativador de cachos da mesma linha de pitanga. Obrigada, Maqueda. Da Tone eu só recebi um shampoo de argã. Eu acho que é uma amostra também. Da Salon Line eu recebi bastante produtos. Eu recebi dois cremes de pentear da linha Tô de Cachos. E esse foi certinho pro meu tipo de cabelo. Que é o 4... a partir do tipo 4, né? 4A, B e C. Que meu cabelo é tudo misturado. Recebi também o shampoo bomba. E provavelmente eu vou comprar a linha completa pra eu testar e fazer resenha aqui pra vocês. Recebi aqui um creme multifuncional. Que ele serve pra pré-shampoo, condicionador, coaxe e creme de pentear. Um ativador de cachos nutritivo. Recebi também um creme pra pentear da linha Hidra da Salon Line. Amacia, solta e hidrata os fios. Da Max Beauty eu recebi um neutralizante. Um creme neutralizante. Pós-alizamento, pós-relaxamento, pós-coloração. Obrigada, Max Beauty. No meu caso eu não tenho nenhum tipo de química, né? No meu cabelo. Mas muito obrigada. E eu também recebi um tratamento de recuperação intensa. Veio essa caixinha. É o passo 1 e passo 2 do tratamento. Da Bio Extratos eu recebi essa linha aqui que eu estou apaixonada. Enquanto eu tô de trança eu tô usando o shampoo pra no pull. E estou usando também o coaxe. Essa linha é toda liberada pra no e low pull. Eu recebi também gelatina. Pros cabelos. A máscara. E também veio o finalizador. E é tudo liberado pra no e low pull que eu amei. Eu também recebi esse Power Tratamento Super Cachos da Metamorfose Cosméticos. Eu achei essa caixinha muito fofa com essa menininha. E aqui dentro veio um creme para reparação instantânea. Um shampoo ultra cachos. E veio também um creme para alta definição. Muito obrigada, Metamorfose Cosméticos. Amei, amei. E por último, eu ganhei a linha todinha da Cachos e Companhia. Cabelos cacheados naturalmente. E eu recebi esse creme de pentear enorme. De manteiga de caeté, glicerina e silicones. Esse aqui serve pra hidratar. É um creme de pentear. Mais um pote enorme. Eu vou ter creme de pentear assim pro resto da minha vida. Veio essa máscara de hidratação. E eu também recebi o shampoo e tipo mousse condicionante. Só que eu usei lá em São Paulo, na Casa da Preta, antes de colocar as transas. Porque eu usei pra tratar o meu cabelo e eu amei. É muito bom, tá? Super recomendo essa linha toda. E eu acabei esquecendo na Casa da Preta, lá em São Paulo. E aí ela vai me enviar pelos correios. Ou então quando eu acabar indo pra São Paulo de novo pra fazer alguns trabalhos, eu pego. Mas eu recebi a linha toda. É essa máscara, o shampoo, o mousse condicionante e o creme de pentear. Veio tudo nessa sacola aqui. Ela é bem grande pra viagem. E ela é super resistente. É um material bem legal. Então muito obrigada, Cachos e Cia, pelos presentes. Muito obrigada a todas as marcas que foram patrocinadoras do YouTube do Amor. Pra todas as marcas que foram apoiadoras. E eu agradeço muito a vocês, todas as meninas que participaram do evento. O evento foi muito bom. A gente pretende fazer vários outros pelo país. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Pra eu saber que você gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra você poder acompanhar os próximos vídeos. Me acompanhe nas redes sociais. Um beijo. E até o próximo vídeo.